Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Jogo Livre, galera, aqui quem vos fala é Gabriel Marqueto E vamos aqui com o nosso Dirt Rally Galera, tive um probleminha aí no vídeo, eu comecei a gravar, perdi a primeira... Primeiro estágio da primeira etapa, tá? Que a gente correu, mas só isso aqui A gente começou a correr, só resumindo aqui pra vocês A gente vai correr aqui mais uma etapa do campeonato de rally Mas agora, claro, a gente tá no membro do clube, acho que vai melhorar um pouco a grana que a gente ganha Só que por quê? Porque eu ia começar o Pax Peak aqui com vocês, a primeira vez que a gente ia correr Só que eu não queria pegar o Audi de novo, queria pegar um carro diferente E esse Peugeot aqui, ele não é muito bom E pelo dinheiro que a gente tem, 253, falta só 47 mil pra pegar esse Peugeot 405 Que é o melhorzinho que tem aqui, entre peso e potência Então eu preferi esperar pegar 47 mil ou mais, que eu acho que a gente pega nesse campeonato membro do clube aqui E fazer esse campeonato aqui pra gente ter esse dinheiro Pra depois já começar com o pé direito no Pax Peak com o Peugeot 405 Beleza, galera? Então bora continuar aqui Essa primeira estágio ali que a gente correu, eu consegui tirar primeiro lugar Que é bem difícil pra gente, né? Mas essas pistas de asfalto concreto eu me dou bem Então, vamos lá, vamos continuar aqui Tomara que a gente tire primeiro de novo Que som lindo Boa! 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 Nossa, aqui a gente foi mal. Fizemos muito que nem mocinho ali, esse. Essa aqui é o outro. Aqui, essa aqui vai ser melhor. Foi muito lenta aquela coisa. Direita 4, aposta aí, não entenda. Esquerda 5. Ai, 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 senhor. Direita 5, sobre alto. Cautela, esquerda 3, não corta, aposta aí. Ainda estamos na frente. Beleza. Rateamos, mas estamos na frente ainda. Cautela, depressão. Direita 5, imediata, cancha, esquerda, enquanto tornar faltos pelo meio. Pedras ao sair. 200. Ah, eu fui pro lado errado, não acredito. Alto, possibilição, 80. Lomba na saída. Esquerda 3, não vai no banhal. Cautela, friar, esquerda 3. Direita 6, 130. Cautela. Cautela, direita 5. Vamos lá que dá pra recuperar. Cautela, direita 4, não corta, curva 90 graus, à esquerda, não corta, pelo meio. Pedras ao sair. 250 alto. Não! Ah, puxei e fez de mão errado. Não acredito. Não acredito. Vamos lá que a gente está na frente por 0,8 milésimos. Ah, cara, não faz assim comigo. Cautela, direita 4, pela depressão, não corta, estreita. 80 alto. Direita 5. Esquerda 6. Dupla, caautela, frear, tirar 90 graus, à direita. 40, possa ira. 90, direita, aqui. 80. Tirar esquerda 1, longa, corta, 60. Esquerda 1, aqui. Direita 5, longa, sempre, pela depressão. 10 chegados. Ah, segundo lugar, eu acho. A gente rateou duas ou três vezes ali, bonito, né? A gente podia ter tirado fácil o primeiro lugar, tinha um segundo. Vamos lá que a gente está no paro ainda. A gente fez nove segundos de diferença do primeiro, na primeira etapa. Então a gente está com sete do primeiro agora. É, seis. Então vamos lá que ainda dá para manter isso aí. De repente, no próximo estágio, já tem a parte de reparo. A gente já consegue arrumar o carro. Vamos ver o que vai dar aqui. Estágio 3. O Aldas... O Aldas... Tigue. O Aldas... Meu Deus. O Aldas Tigue. Reparar veículo aqui. Vamos fazer o que a equipe está recomendando, que é aqui. Tudo quase no radiador. Aqui. Apaga a equipe para quê? Para ajudar, né? Aqui. E aqui. Show. Agora a gente volta. E vai para o estágio. Show de bola. Vamos lá. Chiquem fechado. Chiquem fechado. Chiquem fechado. Boa. Regula. Cauteiro. Virar 90 graus. Direita. Não cortar caminhão na saída. 60. Nossa. Essa aí foi messa. Após saída. Direita. 3. Não cortar. 100 pela depressão após saída. Esquerda. Ai. Esses pulos. Mato. Direita 2 Espera aí galera, já vem Voltamos, problema resolvido Bora continuar aqui, vamos lá Ah, essas pedras aqui matavam o cara aqui Direita 6, não cortaram 80 Lumba, depressão, direita 3 média, não cortaram, vou sair Esquerda 6, a boa saída, não cortaram Depressão, direita 5, 60, a boa saída, 80 alto Virar esquerda 2, não cortaram E aí, será que a gente está indo bem? Não, velho Não, velho Essas placas aí, que são os postes, não saem do lugar Era para quebrar essa placa aí Isso que me irrita no dirt ali, essa placa É um poste, o troço No dirt 4, tu quebra a placa Que é o normal, né Na vida real, teria que quebrar Tirar direita 3, não cortaram Direita 5, fecha para 4, pela depressão Esquerda 4, não cortaram, abre, não Ai, ai, ai Ainda bem que eu não parei na árvore Nossa, passei em uma pedrinha Aqui está perigoso, hein Nossa, estou andando 7 segundos Também, você está errando tudo Como é que não vai tomar 7 segundos Dupla, cautela, esquerda 5, sobre alto 100, descida Cautela, frear, curva, gacha à direita, não cortaram 80 Alto 80, direita 100, pela depressão 100 Cautela, meter à esquerda na saída possível, salto Nossa, cara, eu tenho medo de sair da pista Espera aí que eu já venho de novo Voltamos, vamos lá 100, pela depressão direita 6, até a esquerda Ah, não, 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 não Não acredito Perdi a traseirinha do carro no final Tomamos uns 15 segundos Vamos ver Se já estava 7, virou 15 Aí, ó, 18 Que droga Em segundo lugar Vamos lá, vamos tentar manter o segundo, pelo menos o primeiro A gente não busca mais, eu acho Pô, a gente começou bem Pra depois ferrar tudo Não acredito Vamos lá Olha o carrinho Coitado do carrinho Vai Esquerda 6, 80, pela depressão Direita 6, esquerda 4 Direita 2, 25 Ó, essa pista aqui a gente tem que ser mais cauteloso Muita árvore Muita pedra Possível é salto após saída Esquerda 6, pela depressão 200 Tá ali o salto, essa aí Uma caixa esquerda no portão 130 Direita 6, média 250 Caldela para a lupa A culpa fechada à esquerda no portão Caixa direita 100 Direita 5, curva média na portão Ah, ele fez bem aquele nervinho ali Esquerda 4, cumprindo 5 Caldela direita 6, saída imediada, encaixa à esquerda, subindo Caixa direita 60 Direita 4, fecha para 3, não cortando Não foi mal também esse nível ali Tem que dar essas pedras aí, não vou cortar muito Esquerda 3, a força saída pelo portão Direita 5, longa, força saída Alto Esquerda 5 Direita 5, pela depressão 40 40 Tem que dar essa pedra, não vem Vamos lá, Gabriel, calma, concentra, não vamos estragar tudo Estamos bem Caldela fria, curva fechada, direita, não cortando Virar 90, grau da esquerda, longa 100 Virar direita 1, não cortando 100, a força saída 60 Caldela esquerda 5, longa, não cortando Sem medo 60 Direita 6, após saída Esquerda 3, longa, não cortando 60 Ah, meu Deus Senhor, pensei que a gente tinha batido Caldela direita 3, não cortando pelo meio P, transformando 100 Pela depressão, após saída Virar direita 5, cortando 60 80 Esquerda 6, continua 150 Alto 80 Pós-baixo Caldela virar direita 2, não cortando Imediato, esquerda 1, não cortando 170 Direita 5, longa, não cortando Pelo menos a gente não bateu em nada Não ficou trancado em nada Não cortando Dá uma grande diferença 80 Esquerda 4 Cumprindo Direita 6, fecha para 3, após saída Abra 100 Esquerda 4, não cortando Mantendo meio, após saída Pedaço de ponto 60 Alto Até a chegada Foi Chegamos Boa, galera Agora a gente foi bem Primeiro lugar, aí, ó 4 segundos do segundo Esse K Virta, né Tomara que ele não seja o que esteja ganhando Esse K Virta, né Ó, não era, galera A gente subiu para primeiro de novo Diferença de 0.6 milésimos Ó, Roger Tá no paro ainda, hein Vamos ver Vamos ver Acho que a gente vai conseguir o dinheiro que a gente precisa, hein Para comprar para o próximo vídeo Tomara Vamos lá Vamos reparar o veículo aqui Que está bem Danificado Vamos ver o que a equipe recomenda Radiador Ela sempre recomenda o radiador Como a peça mais importante é recuperar E aqui Show de bola Vamos voltar E vamos para o nosso estágio 4 3 Ai Vamos lá Ai, 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 ai Cara, eu não prestei atenção no que o cara falou Ih, o que que dá, galera Ali o cara tem que estar muito concentrado Ah, não, 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 não Pera aí, pera aí Pera aí que eu vou reiniciar Não, não vou estragar tudo Por causa Vamos lá, a gente pode chegar em primeiro no final, galera Vamos lá Direita 3 Direita 1 Girar esquerda 1 Não corta Esquerda 1 Alto Uma fechada direita pela depressão Não corta Cautela direita 4 Média currui Mediado 90 graus Esquerda não corta Esquerda 6 Girar direita 5 Não corta 3 e 30 Girar gancho Esquerda não corta 60 alto Tô quieto porque eu tô super concentrado aqui, né? Imediado 90 esquerda não corta Pelo meio pedra na saída 80 Girar esquerda 3 80 Posseida 100 Manter esquerda não alto Direita 5 Continua por 100 Cautela Manter esquerda sobre curva Direita 1 Não corta 60 pela depressão Direita 5 Longa não corta Virar gancho Esquerda não corta Abre 100 Alto 300 A gente foi mal Cautela virar 90 90 graus Esquerda não corta Não extensa Virar direita 1 Não cortar Estreita não alto Esquerda 3 80 Depressão Cautela virar Esquerda 1 80 Alto Após saída Alto 8 Cautela curva Imediata Esquerda 1 Portal Na saída 100 Direita 6 80 Virar esquerda 1 Não corta 100 Pela depressão Após saída Cautela alto Curva Imediata Abre gancho A direita Não corta 80 Cautela esquerda 6 Após saída Curva Imediata 80 Direita Não corta Bala Após saída Esquerda 6 80 Mirar 90 Graus A direita Mirar 90 Graus Esquerda 80 Pós saída Esquerda 4 Loco 80 Cautela Alto Mirar Esquerda 6 Não corta Bala Pós bola 100 Mirar Direita 1 Não corta Pelo meio Pedro Não saída Direita 5 Continua Por 100 Esquerda 5 Continua Sobre 150 Em alto Virar Gancho Direita Não corta Entrei Numa sincronia Com o nosso Copiloto Esquerda 5 Longa Não Não Vai No final Não 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 Ah Primeiro 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 Vamos ver Primeiro lugar 17 segundos Do segundo Galera Nossa Aqui a gente Se puxou Aqui a gente Garantiu O nosso primeiro Lugar Olha 20 segundos Do segundo Lugar Ter Weber Alemão Agora Acho que a gente Vai conseguir Ganhar É só A gente Não fazer Caquinha Nesse Nesse Último Estágio Aqui Vamos lá Vamos lá O carro Está inteiro Tudo para ganhar Oitenta Caudela Alto Virar 90 Caudela Esquerda Não Cortar 200 Pela Depressão Virar Ganchas Direita Não Cortar 650 Sobre Alto Prêmio Caudela Virar Esquerda 2 Sobre Alto Não Cortar Virar 90 Cauda Esquerda 400 400 Ater A direita Esquerda 6 Lugar Pela Depressão Caudela Direita 5 Lugar Compremediada 90 Graus Na Esquerda No Portal Virar 90 Graus Na Esquerda No Portal 80 Posta A Ida 300 Boa Gabriel Estamos Bem Rapaz Pela Mateira Esquerda No Alto Vira Esquerda 4 Estuba Fechada Direita Não Cortar Virar 90 Graus Na Esquerda Não Cortar Virar Gancho Direita Não Cortar Virar 90 Graus Na Direita Fecha Quase A gente só não pode travar 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 Virar Esquerda 5 Altos E Sempre Pela Depressão Ai Ai Não 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 Pode fazer Isso Isso Que eu fiz Que a gente não Poder Fazer Só Isso Calderam A Bater Direita No Alto Foi Mediado No Instagram Da Esquerda Virar No Instagram Da Esquerda Sem Alto Tirar Caixa Direita Vamos Recuperar Tirar Caixa Esquerda Subida 80 Freio De mão Pra que te Quero Alto Após Saída 100 Após Saída Cautela Possível Salto Esquerda 6 Direita 5 Pela Depressão 2 2 Pela Esquerda No Alto Prêmio 80 Virar Direita 4 Virar Esquerda 4 Não Cortar 80 100 Cautel 100 Direita 5 Lupa Curva Imediata 90 Graus Esquerda Não Cortar Curva Abrir Gancho Esquerda Não Cortar 200 100 10 80 Cautela Mirar Direita 4 Imediata Fechada Direita Não Cortar 100 100 que loucura, hein primeiro lugar de novo, galera, conseguimos meu Deus do céu, esse aí a gente se puxou, hein mais do que a gente esperava quantos segundos de diferença? 28 segundos do segundo lugar é, o cara alemão não ganhou na Alemanha quem ganhou foi o brasileiro 81 mil, galera, eu falei pra vocês a gente ia conseguir um dinheiro bom aqui 81 mil, próximo vídeo então vai dar pra gente comprar olha aí, novo espaço de vantagem novo espaço de vantagem novas avantagens disponíveis contrato de pirô de 1 redução de peso do estágio 2 instalado melhor de turbo nossa, a gente tá melhorando bastante nossa audizão, hein 25 pontos, primeiro lugar no campeonato do membro do clube por enquanto então, galera show de bola ah, eu botei pra ir pro próximo evento deixa eu voltar aqui não devia ter ido pro próximo evento próximo evento na verdade vai ser Pike's Peak que a gente vai fazer e vai ficar pro próximo vídeo também deixa eu só voltar pra mostrar aqui pra vocês ok, continua salvar e sair pros menus ok aqui, galera isso aqui que eu quero mostrar pra vocês próximo videozinho então, galera vai ser um Park's Peak nos Estados Unidos campeonato aberto e nós vamos com esse carro aqui 405 T16 Park's Peak da Peugeot o que vocês acham? mas isso aqui vai ficar pro próximo vídeo tá, galera? então, se você ainda não é inscrito no canal e está vendo esse vídeo até aqui é sinal que você gostou então, se você gostou se inscreva aqui no canal ative o sininho das notificações pra não perder nenhum vídeo sai vídeo todos os dias aqui no canal Jogo Livre não esqueça também de deixar o seu like o seu comentário pra fortalecer aqui o canal e se puder compartilhar com seus amigos também ajuda aqui o crescimento do nosso canal então é isso aí, galera fiquem com Deus grande abraço e até o próximo vídeo falou!